Vocês são de verdade? Calma! Não se preocupa. Com certeza tem uma solução pra tudo isso. Você sabe qual é? Esse lugar é incrível! Onde é o banheiro? Pra que serve o umbigo? O meu só costa. Não sei por que, mas lápis estão todos capontes quebrados. É muito azar, só pode. Um, dois, três, droga. Quatro, cinco, seis. Depois eu trajo a lição de matemática e a culpa é minha. Adiar uma tarefa, às vezes, é mais importante que fazer a tarefa. Você pode ganhar um zero se adiar por muito tempo uma tarefa. Eu sou praticamente um herói. Hoje é o melhor dia da minha vida. Menuda muita sede. Hoje foi o melhor dia da minha vida. E eu não lembro de nada. Sempre cabe mais... Ganço não tem braço. Galinha não tem braço. Mas eles estão dando um abraço. Com o pescocinho. Olha, Tyron, a bolacha velha fica mole e o pão velho fica duro. Alguns mistérios da vida não tem explicação. Você também não gosta de gelatina? Tem como gostar. Não é nem de comer, nem de beber. Uma mordida mais e plafit. Vira suco. O garroco faz tudo primeiro. O garroco é menosão. Aquele que nunca dançou, mas decidiu dançar bem só pra pegar o papel do Mig. Você é muito bom. Isso é ruim. Legal, né? Eu tô suando dentro da orelha. Dentro da orelha. Hoje é o melhor dia da minha vida. Injusta final de semana, que só tem dois dias. Devia ter 14. E se tivesse pinguins aqui, até eles vão usar sueta. Eu também aprendi que dar braço no frio é muito bom. Hum?